54 dias para Cyberpunk 2077, pessoal, tem ideia disso? Estamos chegando bem próximos do lançamento do jogo, menos de dois meses, e agora é pra valer. O game não vai ser mais adiado e o jogo vai chegar. Então pra deixar vocês mais hypados ainda, hoje vou trazer aqui um vídeo com novas informações do game, teve novas gameplays, teve novas informações importantes, novas imagens. Por que, pessoal? Porque hoje teve a TGS, a Tokyo Game Show e Cyberpunk marcou presença lá e nós tivemos novidades sobre o jogo. Eu até tinha cogitado fazer a cobertura do evento em live aqui no canal, foi nessa madrugada. Eu não pensei que fossem ter tantas novidades, pensei que eles iriam fazer retransmissões de episódios passados e trazer só a coisa ali meio localizada mesmo pro Japão, mas não, pessoal. Tivemos coisas bem importantes, como o primeiro aqui de tudo, acho que é mais legal falar, a nova gameplay que foi divulgada, eu tô deixando de fundo pra vocês assistirem agora. Não tá numa qualidade muito boa, pessoal, procurei bastante a melhor qualidade, mas pelo que eu vi, realmente tá na qualidade da live stream. A CD não publicou essa gameplay ainda, então eu tô pegando mesmo ali o que teve na live, então não levem essa qualidade como a qualidade do jogo, deu pra ver que não tá muito bonito de fato mesmo, porque é uma retransmissão, eu tô renderizando o vídeo agora, não vai ficar mil maravilhas. Se a CD postar, depois eu aviso vocês por aqui. Mas seguinte, pessoal, então nessa gameplay, a gente teve uma parte dela que foi uma reprise de uma parte lá que foi mostrada na primeira gameplay que foi divulgada há anos, tá? Mas mesmo assim, por mais que seja o mesmo trecho, tem diferenças que eu vou explicar pra vocês. Só que a grande parte que chama atenção e é bem legal ali, é o trecho que a gente vê o V, no caso nessa gameplay, era o V masculino, conversando com duas pessoas, duas mulheres, que são elas, a Evelyn Parker e também a Judy. A Judy que já vinha aparecendo há um tempinho, a Evelyn também já tinha sido mostrada antes, e elas fazem parte da gangue Demox, a Demox, pessoal, que foi apresentada também naquele vídeo no Night City Wire, onde eles mostraram todas as gangues, cobrir com vocês aqui no canal. Então, o V tá conversando com elas ali, não dá pra entender muito bem, porque tá tudo em japonês, o evento inteiro foi tudo em japonês, então eu não entendi absolutamente nada. Mas, pra vocês terem uma ideia, pessoal, de acordo com a própria CD, uma descrição da Judy aqui, pra ajudar vocês, ela é uma personagem extremamente respeitada pelas habilidades, inovações e criatividades que ela possui, ela é motivada a mudar as coisas para o melhor, e ela se aliou aos Demox, no caso, a gangue, e atualmente trabalha pra eles como técnica e editora de Braindance. Ela é uma tech, pessoal, ela é uma personagem da classe tech, então o V tá ali conversando com ela e tal, não dá pra saber ao certo o que eles estão falando, mas é uma personagem que, ao que tudo indica, vai ter grande utilidade dentro do game, a gente vai ter várias relações com ambas as personagens. A gangue Demox, que a gente viu uma descrição dela também meio breve no evento, uma gangue meio que não é tão territorialista, mas luta por outros ideais, ela é bem diferente das outras gangues, na verdade, cada gangue tem a sua própria essência e os seus próprios ideais, mas a Demox é uma gangue ali também meio punkzona, né? Confesso que eu gostei bastante. E, pessoal, também tivemos outros trechos, falei pra vocês do trecho que foi repetido, né? Que eles trouxeram da mesma gameplay que foi divulgada a primeira vez, porém uma diferença é que naquela gameplay a V era feminina que foi divulgada, e aqui não, é o V masculino pelo que a gente viu. Eu tava dando uma olhada pra ver se tinha alguma diferença substancial, e parece que é tudo de fato igual, até a hora que ele puxa ali a arma pra ameaçar. No caso, eles tão com a gangue Maelstrom aí, deu pra ver que é a gangue que foi divulgada também já no último episódio, e eles são, de fato, uma gangue bem, bem diferente. Eu curto bastante Maelstrom, mas, pessoal, deu pra ver que é tudo mesmo a mesma coisa em relação à primeira gameplay. A única diferença, claro, são os gráficos, que estão bem diferentes, inclusive estão mais bonitos, e também a questão do V, que agora é o V masculino. Teve um outro trecho divulgado, pessoal, esse aqui pra mim é inédito, eu não lembro de ter visto ele até então, que é uma conversa com o Dex, né? Tá o V ali, o Jack, conversando com o Dex. O Dex, pessoal, ele é um fixer, ele é um cara que vai te dar contratos pra você fazer certas missões, e isso vai ter não somente ele dentro do jogo. A gente, inclusive, já viu outro fixer em outros trailers de gameplay do game. Só que o Dex é um fixer importante, e pelo que eu vi ali, não dá pra entender muito bem, tá tudo em japonês, mas deve ter alguma relação com Arasaka, eles tão conversando ali. Ao que tudo indica, é algo envolvendo a Arasaka, que vai ser muito importante dentro do game. Então, pessoal, tenho ciência que fixers serão algo bem comum dentro do game, tá? A gente vai conhecer vários, pelo que eu vi, e não será somente o Dex. O Dex que o pessoal tem uma memória meio ruim, porque teve aquele trailer, né? Que o V chega ali naquele quarto de hotel e tal, e vai encontrar o Dex, ele entrega o chip, e depois ele acaba sendo morto, aquele trailer que teve a divulgação do Johnny Silverhand, como o Kenner Reeves, inclusive. Mas o Dex vai ser um personagem bem importante dentro do jogo. Falando em Arasaka, galerinha, olha aí que coisa legal hoje, que a CD também divulgou. Eles divulgaram uma arte do Saburo Arasaka, que é apenas uma das pessoas mais poderosas de Cyberpunk 2077, uma das pessoas mais importantes da megacorporação Arasaka. E bom, pelo que eles falaram aqui, eles fazem uma breve descrição, é que, aos 158 anos, 158 anos, pessoal, ele ainda está no topo da Arasaka Corporation. Ele é orgulhoso, honrado, implacável e com mais fome de poder do que nunca. Então, ele é um personagem que vai dar uma certa dor de cabeça, dependendo das suas escolhas dentro do jogo. Eu vi no Reddit, pessoal, isso aqui é uma informação que eu estou tentando checar ainda, mas, pelo que eu vi, o nosso querido Saburo Arasaka, ele vai falar somente japonês, independente do seu idioma que você vai estar jogando. Então, pode estar jogando em português, inglês, ele vai falar japonês, pelo que eu vi. Eu vou tentar confirmar essa informação, estou dando uma checada. Eu não encontrei, mas, pelo menos no Reddit, estava falando que foi confirmado isso. Eu não assisti o evento inteiro ainda, mas parece que é, pessoal. É um detalhe bem legal, pelo menos, eu acho bacana, porque deixa o personagem mais original e tal. Então, vamos ver como é que vai ser. Qualquer informação nova, eu trago para vocês aqui no canal. E só uma dica, pessoal, para quem quiser entender um pouquinho melhor sobre quem é a questão da Arasaka, essa mega corporação, o que ela foi certinho, tem um vídeo aqui no canal que eu conto a história do Adam Smasher. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, caso vocês queiram. E pelo vídeo dá para entender um pouco melhor a questão ali da guerra, da quarta guerra corporativa, entre Arasaka, Militech, envolvendo Johnny Silverhand, Adam Smasher, também ali o Blackhand. Então, nesse vídeo dá para ter uma ideia de quem foi e o que é ainda Arasaka. Vou deixar o link dele aqui na descrição para caso vocês queiram assistir. Bom, pessoal, também tivemos novas imagens divulgadas do game que mostram uma evolução gráfica maravilhosa. O jogo está muito bonito em relação ao que foi divulgado anteriormente. Inclusive, tem trechos que a gente pode fazer uma comparação. E o upgrade gráfico de Cyberpunk é uma coisa incrível, pessoal. É maravilhoso. Você pegar essas cenas e comparar com o que tinha sido mostrado anteriormente, você vê todas as adições de elementos que eles colocam na tela, todos os detalhes que eles vão pulindo. Então, você vê que, de fato, os adiamentos do jogo estão fazendo sentido, estão sendo justificáveis, na minha opinião. Porque o jogo vem melhorando muito, pessoal. Graficamente falando, eu fiz um vídeo aqui no canal tem cerca de uns 2, 3 meses, também conversando com vocês sobre isso, pegando ali trechos que foram apresentados antes, com os trechos novos, e a gente consegue ver a evolução gráfica muito clara de Cyberpunk 2077. Então, assim, CD Projekt, vocês estão de parabéns, porque tem jogos que são adiados e ficam piores. E o Cyberpunk, a gente vê que eles estão melhorando cada vez mais. E, bom, pessoal, falando sobre o último tema aqui do nosso vídeo, o Miles Tolst, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele é um dos desenvolvedores do Cyberpunk 2077. Ele colocou hoje, em uma das suas redes sociais, ele respondeu, na verdade, um usuário que foi questionar ele sobre o Cyberpunk, ser mais curto que The Witcher 3, etc. Mais uma pessoa reclamando, pedindo pra ele aumentar o jogo. Olha que coisa de maluco. E ele fala aqui, ó. O jogo tem uma tonelada de conteúdo. Apesar de termos mostrado muitas imagens, vídeos, gameplays até agora, você ainda não viu absolutamente nada do jogo. Tenho certeza que você ficará, aliás, tenho certeza que você não ficará desapontado com o tamanho do game e também com o produto final. Ou seja, pessoal, é aquele tema que eu falei pra vocês aqui há um tempo, e eu comentei com vocês também que o jogo vai ser gigante. Muita gente pensando que pelo fato da missão, aliás, da história principal ser menor que a história principal de The Witcher 3, vocês estão pensando que o jogo vai ser curto. Não, pessoal. O jogo vai ser enorme. Cyberpunk terá muitas e muitas coisas que a gente ainda não viu. Questões de gameplay voltado pra quest secundária, o próprio sistema token, ali, de como as quests serão distribuídas. O jogo será gigante, pessoal. Vai ter muita coisa pra fazer. Então, fiquem tranquilos. Não vão achando que Cyberpunk será curto. Ele vai ser maior que The Witcher 3 no macro, no produto final. Eu tenho certeza que o jogo vai ser maior que The Witcher 3. Então, fiquem tranquilos. Essas aqui são as últimas informações de Cyberpunk 2077. Qualquer coisa nova, pessoal, eu trago pra vocês aqui no canal. Vocês sabem. E tamo chegando lá, rapaziada. 54 dias. Cyberpunk 2077 tá chegando entre nós. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. Falou. E se há.